Todo mundo é um vendedor, você quer saber por que disso? Eu vou explicar pra vocês, fica nesse vídeo até o final que vocês vão entender, tintim por tintim, inclusive pra melhorar pra você como pessoa e também como um vendedor, se você for um vendedor também. Vambora pro vídeo. E aí? Oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo no meu canal, pra quem não conhece o Augusto Rodrigues, às quartas e sextas tem os vídeos de crescimento, dicas e vídeos em geral de atualidade, e às domingos feios tem os vídeos zoeira. Vambora pro vídeo, e aqui é assim. Por que que eu tô falando que todo mundo é vendedor? Eu trabalho com vendas, marketing multinível, desde os 15 anos de idade, onde eu pegava meus, fiz uma conta no nome da minha mãe, que eu não tinha 18 anos, pegava os produtinhos e saia vendendo pelo bairro. Todo mundo é um vendedor, por quê? Nesse meio de marketing multinível, eu sei, tem muitas pirâmides, tem muita coisa que aconteceu aí no Brasil, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um treinamento em São Paulo pela empresa Rinodê Cosméticos, inclusive eu não trabalho mais com ela, mas eu ainda tenho uma equipe de Rinodê Cosméticos, tinha mais ou menos umas 180 pessoas. Gera uma rendinha pra mim, até hoje. Eu falo que eu não trabalho mais, eu não faço equipe mais, mas eu consumo os produtos e etc. Enfim, lá a gente teve falências com gente internacional sobre vendas e tudo mais. Gente que saiu do zero, de pobre mesmo, em condição pobre, a ser multimilionário com vendas. O que acontece? Por que que todo mundo é vendedor? Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo é obrigado a vender algo ou... Ô mãe! Sacanagem, hein? Falei que eu tô gravando, véi? Véi, toda vez que eu vou gravar, minha mãe liga o som do carnaval naquele celular, né? Mas, Augusto, eu trabalho numa empresa, no escritório, ou eu trabalho na usina e tudo mais. Ok. Você está vendendo suas horas de trabalho e, mais importante, que não volta nunca, de vida. Você está vendendo suas habilidades. Você está vendendo tempo com a família. Você está vendendo tempo de se cuidar e você está vendendo, em geral, tudo que eu acabei de falar, mas que é o mais englobar, é sua vida. Você está vendendo as suas horas. Tempo é algo que você não recupera. Infelizmente, você só perde, entre aspas, tem as variáveis. Enfim, quando você pega o seu currículo e vai entregar numa empresa ou pra alguém te contratar e tudo mais, lá você está se vendendo de uma maneira boa, né? Existe também a pessoa que vende o corpo, sim, é verdade. Esse quadro aí está no Refletino e Filosofan também. Porque tem gente que vende o corpo, tem gente que se vende através de um currículo. Você vai colocar suas habilidades ali, você está se vendendo. Sou bom nisso, sou bom nisso, sou bom nisso e sou bom nisso. Um vendedor, quando ele vai te vender alguma coisa, vamos supor que ele vai te vender essa mini boate. Ele não vai falar pra você os pontos negativos disso aqui. Ele vai falar só os pontos positivos. É a mesma coisa de você no seu currículo. Você vai colocar lá, sou bom em venda, sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom em trabalhar em equipe. Você não vai colocar, ah, depois do almoço eu fico preguiçoso o resto do dia. Não, você não vai colocar, né? Você vai querer se vender da melhor maneira possível. Ok, Augusto, estou desempregado. Então, eu não estou me vendendo em nada. Aê! E quando você vai conversar com alguém? E aí você está lá falando com a pessoa, você vai dando aquela, ah, o flerte, né? A arte do flerte. O Copini que fala assim, a arte do flerte. Então, você vai estar se vendendo que é o seguinte, vai chegar a pessoa, Olha, eu sou companheiro, eu sou um cara que me cuida, sou um cara, como é que fala? Vaidoso, né? Sou um cara que trabalha, gosto de ficar em casa no final de semana, não sou baladeiro e etc. Você está se vendendo para outra pessoa. Você não vai chegar, é, mas quando vem vendedor vendendo um produto, você não vai chegar e falar, não, eu sou chato para boneco, principalmente de manhã. Acordei de manhã, eu estou querendo, sei lá, estapear a pessoa, não conversa comigo até uma hora da tarde, não. Geralmente, essas certas coisas, essa pessoa vai descobrir depois do casamento. Se for viajar, e olha lá, às vezes nunca descobre. Então, todos nós somos vendedores. E o que eu estava falando sobre venda do seu tempo na empresa, você está vendendo as suas horas. Por exemplo, como as pessoas falam, quanto você ganha por hora? Está entendendo? Você vende as suas horas, que é seu tempo de vida. Então, como a gente pode evoluir como vendedor? É simples, a gente entender o que a gente está vendendo e ser honesto. Por quê? Se você for desonesto, você pode até dar uns passos mais largos no início, mas depois você é puxado para trás de uma maneira que talvez você caia e não consiga se levantar. Por isso, eu ainda vou contar uma história para vocês no meio do marketing de nível e no meio das vendas, o quanto eu já perdi muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Minha mãe vai ligar o carro daqui a pouco, entendeu? Viu? E para ser um bom vendedor, estude e saiba tudo o que você está vendendo. Por exemplo, toda vez que eu ia pegar uma empresa de marketing de nível para montar a equipe e vender o produto, eu lembro que eu sentava, por exemplo, eu tenho uma revista aqui até da Rino de Mesa, está vendo? Eu lembro que eu sentava falando, vou especializar em quem? Na perfumaria, na suplementação, cosmético. Aí o que acontece? Eu estudava tudo sobre o produto. Vamos supor, o Whey Protein. Eu estudava sobre o produto que eu ia divulgar para a minha equipe, que ia vender. Eu ia saber tudo sobre o produto. Tudo mesmo. Para quê? Na hora que o cliente me perguntar, eu sabia responder. E aí que vai o crescimento pessoal também. Saiba tudo sobre si mesmo. Saiba seus gostos, saiba seus limites, saiba falar não, vai ter vídeo sobre isso. Tem pouco que eu não falo, né? Vai ter vídeo sobre isso, mas vai ter vídeo sobre isso. Conheça a si mesmo e você vai ser um grande vendedor. E outra coisa, não vem achar que tem vergonha de vender não, tá? Eu perdi muito dinheiro por ter tido vergonha de vender. Se eu tivesse aceitado certos negócios aí, hoje eu estava bem melhor. Então, vocês têm que saber que todo mundo é vendedor. Todo mundo vende alguma coisa. Eu agora, nesse momento, estou vendendo algo para vocês. Que é o quê? Minhas ideias. Se você vai concordar ou não. Geralmente, você vai entender como. Concordei, vou comentar. Concordei, vou dar um like. Não concordei, vou dar um dislike. Então, tudo realmente é venda. Desde coisas chulas e coisas mais vulgares, até coisas luxuosas e tudo mais. Aí, falando assim, quero mais exemplo, Augusto. Tudo bem? Coca-Cola. A empresa que começou vendendo de porta em porta. Venda. McDonald's. McDonald's é venda. Uma empresa fornece o quê? Produtos e serviços. De quê? Venda. Por exemplo, eu estou olhando o computador. Estou usando o computador. E ela vai ser o quê? Uma venda. Uma venda de uma pessoa para mim. Para eu, eu vou estar efetuando a compra. E no dia que eu quiser desfazer desse produto, o que eu vou ter que fazer? Venda. Está entendendo? Pois é, cara. Quem entender esse vídeo vai entender muita coisa. Porque esse vídeo abre mentes. Tudo é venda. Então, não comento mesmo eu que eu de ter vergonha. Eu já tive vergonha de vender certos produtos e como eu falei, perdi muito dinheiro. Tudo é venda. Aprenda a ser um vendedor. Aprenda a vender e pode ser que você ganhe mais dinheiro e melhore mais as coisas. Ou seja, tudo é venda. Eu gosto muito de venda. Eu adoro venda. Eu acho uma coisa sensacional. E eu jamais tento vender algo que eu não compraria. Está entendendo? Não tente ficar vendendo coisas que você não compraria. Porque você não vai ser uma pessoa convincente. Mesmo que seja uma ideia. Por exemplo, vamos pensar procurando um sócio para um negócio. Você investiria sua vida naquilo? Ou você está querendo só ganhar uma coisinha ali e tudo mais? Você tem que esperar para pensar nisso. Porque se você não tiver, não for algo que você consumiria, que você aderisse para a sua vida, não vá naquilo. Porque você vai conseguir ter brilho nos olhos. Achei a palavra. Brilho nos olhos e fazer aquilo e acreditando de verdade. Enfim, tudo é venda pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, deixe o like e compartilhe. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E tamo junto. Até domingo-feira. E tchau!